É dia de gripe, é só relaxar, remédios tomar, tédio no ar. É dia de gripe, é! LPS na linha, vamos te cobrir na cama pra você ficar gripada. Sentindo a banheira quente, curta, não pique muito tempo senão, surta, na garganta, no nariz, na cabeça, dor no corpo. Gripe é faixa, preta, não é brincadeira. É dia de gripe, é! Tosse, saúde, é o principal. Gripe, gripe é muito chato, mas tudo tem a cura. Garganta, nariz e dores no corpo. É! Mariz entupida de é de gripe. É! Pessoas de vida em saúde, mas não ajuda nada. Se você tá com gripe ou com outra doença, não conte com a gente, não somos médicos. É dia de gripe. É dia de rispar, é só relaxar, massagem ganha, sualizar. É dia de rispar, é P.I.F. na linha, vamos te cobrir de lama, te fazer de rainha. Sentindo a banheira quente, curta, cabeça bem quente, não surta. Calo quente, pedra quente, chá quente, cheira quente quando o sol dá uma era, relaxando a mente. É dia de rispar, é de siar, saúde, é o principal. Nós temos piso e com mama, o que você faria? Os pés ou o rosto, aromaterapia. É! Aromaterapia, dia de rispar, é de siar, saúde. Soleto de alunos, bebendo água de pino e fazia de limão. Esqueça o seu relógio e aproveite, meu irmão. É dia de rispar.